E pra quem já não aguenta mais falar em Covid, agora uma nova preocupação na saúde. O vírus H3N2, uma cepa da influência, tem causado surtos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora a doença chegou em Mato Grosso do Sul e o Estado confirmou no boletim dessa semana sete casos da doença. A Tati Simon tem as informações. O vírus da influência H3N2 chegou a Mato Grosso do Sul. Alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, enfrentam um surto da doença desde novembro. No estado, foram confirmados de uma só vez, no último boletim epidemiológico, sete casos da gripe. Todos em moradores de Campo Grande. Um dos pacientes veio justamente do Rio, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Três Lagoas já notificou 1.702 casos suspeitos desde o início do ano. No entanto, nenhum exame testou positivo para a influência. De acordo com a coordenadora do setor de imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja, o SUS fornece de graça a vacina que protege contra a cepa H3N2. O problema é que muitos moradores estão negligenciando o imunizante na cidade. Nós temos, sim, a vacina da gripe disponível em todas as unidades de saúde, porém a procura está muito baixa. Estamos com um estoque grande nas unidades, também aqui na central, aguardando aí a população. Que neste ano, a adesão à campanha da gripe realmente foi abaixo do esperado. Este ano, a procura está realmente bem menor. O que nos preocupa, porque a gripe é uma doença real, o vírus está circulando no país, também no município. É um vírus que está aí já há muito tempo. Então, se pega o indivíduo suscetível, seja não vacinado, essa pessoa pode, sim, vir a adoecer. Os infectados com a nova cepa da gripe apresentam os clássicos sintomas de síndrome respiratória, só que mais intensos. Pessoas contaminadas podem ter febre alta, nariz congestionado, falta de apetite, indisposição, tosse, dor no corpo e até vômitos. Muitos dos sintomas se assemelham à covid, com a diferença que a gripe não costuma apresentar perda do paladar e do olfato. Para se proteger contra a nova variante da gripe, as medidas de prevenção continuam as mesmas. Seguir com o uso de máscaras é importante, não só para evitar a contaminação pelo coronavírus, mas também para a prevenção contra a H3N2. Além disso, apesar da vacina contra a gripe influenza disponível atualmente não incluir a variante Darwin, ela ainda possui a influenza H3N2 em sua composição, o que pode ajudar a evitar sintomas mais intensos e complicações mais graves da doença. A vacina disponível pelo SUS, a gente chama trivalente, ela protege contra a gripe B, influenza B, que é a gripe comum, H1N1 e H3N2. São essas três cepas diferentes que estão disponíveis na vacina. Esse surto do Rio de Janeiro é exatamente H3N2, é uma das cepas que a vacina protege. Então, quem não tomou realmente está perdendo de se proteger. E nós sabemos que a partir do momento que surge um surto numa determinada cidade, essa questão de globalização dos aeroportos, a nossa fronteira é livre por conta das indústrias, a gente recebe gente de todo o país e também do mundo. Então, a gente sabe que estamos, sim, vulneráveis a receber esse vírus aqui. E quem não estiver vacinado pode, sim, vir a adoecer. As outras medidas de prevenção à gripe também seguem recomendadas. Por isso, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados e evite contato próximo a pessoas com sintomas de gripe, aglomerações e ambientes fechados. Ainda dá tempo de se vacinar. Diante da disseminação do vírus influenza, as secretarias de saúde do estado e do município de Três Lagoas recomendam a vacinação, principalmente para as pessoas que estão dentro dos grupos de risco. Tchau. Tchau.